A primeira infância, como o nome já diz, a importância é do começo, o começo da vida é tudo. O futuro do país depende disso, depende da primeira infância. Uma criança feliz é uma criança que tem todos os seus direitos assistindo. Que pode chegar, brincar na terra e se envolver com a natureza. Tem pequenas coisas que às vezes a gente não dá nada, significa muita coisa para os nossos filhos. Não as coisas que você recebe, mas as coisas que você aprende é o gratificante. E eu tenho aprendido muito. Tem muita gente que acha que por ser criança, criança pronto. Criança não precisa dar atenção, não precisa ninguém saber. Então, eu acho que a criança tem que ser ouvida. É importante saber qual a necessidade dessa criança. Então, se isso está acontecendo, essa criança está feliz. A partir do momento que eles chegaram na minha porta, eu me sentei muito amparada por eles. O pessoal do Criança Feliz passou aqui. E disse, ei moça, vem cá, como é que eu faço para entrar nesse programa? Que eu já tinha ouvido falar, né? Aí foi tipo um presente, né? O Criança Feliz veio, né? Eu, inclusive, estava com a estesinha no braço. Eu disse, olha lá, papai, olha lá. E ela achou interessante com isso, eu ri e tal. E eu me emocionei, porque o que é bom para meus filhos, né? É bom para mim. E esse do ali é o quê? Ela me procurou primeiro. Aí perguntou se eu queria participar do Criança Feliz. Aí eu falei, eu aceito sim. Aí, para mim, assim, ia ser uma simples coisinha. Mas aí, depois, quando ela veio fazer acompanhamento, eu gostei muito. E isso daqui é pé de quê? Isso daqui é pé de foco. Eu não queria nem entrar nesse programa. Mas a gente chegou e pediu para eu entrar nesse programa. Falei para ela que não ia entrar. E ela veio. Eu não queria. Aí ela veio de novo. Me ligava. E eu sem querer, depois ela veio. Aí eu aceitei. Eu achei muito bom que ele se arrastasse muita coisinha. No início, foi bastante difícil para as famílias entenderem também qual era o objetivo do programa, né? Porque eles achavam que a gente estava indo fazer uma fiscalização na casa deles. Depois, quando eles foram vendo o trabalho, né? As famílias agora já vêm até a gente para aderir ao programa, para estar fazendo o cadastro. Uma pessoa estranha está entrando na casa deles. Então, assim, são intimidade. Está entrando dentro de um lar. Agora que elas começaram a entender o programa, que elas estão entrando e participando. Toda vez que ela vem aqui, eu falo, ai, Nara, volta de novo, está cedo. Ela já fica esperando por esse dia, né? E saber que vêm novas atividades. Não, filha, ó. Aperta aqui. E agora coloca aqui. A divulgação maior é boca a boca. Uma família conta para a outra. Visitadora dentro do programa Criança Feliz é responsável por fazer as visitas na casa dos usuários, dependendo do perfil da criança. Se for criança de 0 a 3 anos, a gente vai uma vez por semana. Se for criança dentro do perfil BPC, a gente vai de 15 em 15 dias. Se for gestante também, a gente vai de 15 em 15 dias. E aí o nosso papel é levar atividades que ajudem no desenvolvimento daquela criança ou da gestante e também auxiliar a fazer o trabalho de rede entre os setores, de acordo com o perfil da família, de acordo com o que eles precisam, o que a gente observa. Depois do diagnóstico dela, né? Eu me senti só devido a que eu tenho uma criança que tem a síndrome de Dow. A gente se sente um pouco, vê um pouco assim de preconceito, né? Das pessoas. E eles me apoiaram, tanto a mim como a minha filha, o projeto, né? Semanalmente é a visitadora, né? Tenho vindo aqui, tenho, trago as atividades. Às vezes, quando eu tenho alguma dificuldade, aí a gente tem um grupo de WhatsApp, aí eu comunico com ela, tudinho. Ela tá sempre atenta a me atender. Aprendi muito com ela. Até fazer esses brinquedinhos aí, quando ela manda foto, assim, eu fico me emboladinha, mas aí eu pergunto, ela me ensina, aí eu pesquiso lá na internet, aí eu consigo fazer mesmo. Não é só ele que aprende, não, tá? Eu também aprendo. Foi no período que eu tava me sentindo muito sozinha, né? Porque, infelizmente, eu passei uma decepção, que foi passar um período da minha vida sem meus outros meninos. Aí foi quando eu fiquei ali, só eu e a Maria Cecília. Aí, com a falta dos meus outros meninos, aí o programa trouxe, assim, algo bom, algo que eu preenchi também esse vazio e foi fazendo parte, né, de mim e da Maria Cecília. Eu não sabia, né, como era que cuidava o bem, como era que fazia as coisas, como era que a forma de educar, a forma de ensinar eles a fazer uma atividade, a forma de brincar, né, com eles. Eu saí grávida na minha adolescência, eu não imaginava que poderia ser dessa forma, né? Eu apresento pra elas atividades, dou orientações de como elas podem fazer essas atividades com as crianças, usando principalmente os materiais que ela tem em casa. Arroz o quê? Pra comer. O que é? Arroz. Arroz, aí, viu? A gente cria uma relação, assim, de fato, com a família, com o principal objetivo que eu acredito que é levar a garantia de direitos, levar o desenvolvimento daquela família, daquela criança, fazer com que realmente eles tenham uma primeira infância saudável, que eles cresçam com uma relação diferente, muitas das vezes, do que os seus pais tiveram. Porque, assim, é um bebê que não sabe falar, não sabe dizer onde dói, mas nós, nosso olhar e os olhados dele identificam o que ele está sentindo. Mãe! Mãe! Vem, vem, vem! Vai, vem, dói, sobe! Tá indo! Mãe! Mãe! Cada criança, nós damos o atendimento diferenciado por faixa de idade. Tipo, uma criança de seis meses, ele ainda não está andando. A gente faz sempre uma atividadezinha leve, que seja para colocar em cima do paninho, arrastar. Acho que de um ano, a gente já começa uma atividade que chame a atenção, uma atividade com cores ou formas também. E já para três anos, não, é mais avançado, porque três anos a gente sabe que já é aquele momento de aprender. A gente já começa com números, com letras. A gestante, a gente vai falar no particular dela sobre a gestação, sobre as dúvidas, sobre o parto, o medo que ela sente. A gente orienta tanto a ela para fazer isso, como ela pode chamar o pai da criança, para estar ali contando uma historinha, conversando com a criança. Primeiras visitas, quando a gente vai a primeira vez, a gente já chama o pai para conversa. E aí acaba trazendo, envolvendo o pai para que ele venha sentir importante, uma peça importante para sua esposa, para os seus filhos. Quando eu era criança, meu pai já me ensinava eu brincar com o cavalo. Aí dizia como era que tinha que fazer, costava o cavalinho aqui no pescoço, fazia as orelhinhas, os olhos, entendeu? E aí a gente continua ensinando a mesma coisa que os pais da gente ensinou quando a gente era criança. Eu gosto de brincar de cavalo. achou o boi, não? Meu marido, ele passou por alguns problemas, já era uma pessoa meio assim, deprimida. E agora, com a aproximação do Cláudio, está melhorando até para ele, sabe? E ele ficava sentindo, porque ele falava assim, ele não gosta de mim, por que ele não gosta de mim? Ele me falava assim, sabe? Eu falava, não, não é que ele não gosta, alguma coisa de errado tem. Mas aos poucos a gente foi conseguindo. E hoje ele gosta do pai dele bastante. Ele abraça, ele beija, se o pai dele sai, ele chora. Todos os dias nós passeia, né, eu aparto vaca com ela. Eu mesmo, eu tenho um convívio com ela que ela, onde que ela me vê, ela fica louca. Ah! Ué! Está emocionada! Isso é legal também na parte do visitador, porque a gente vai a cada semana vendo se desenvolver da família. Olá, estamos aqui hoje no nosso cantinho do vídeo, onde nós realizamos as atividades remotas do programa Criança Feliz nesse período de pandemia. Então, como o Criança Feliz é um programa intersetorial, hoje eu trouxe aqui o nutricionista da nossa unidade básica, o John Lennon. Então, John, quais dicas você dá para nossas gestantes em relação a elas terem uma alimentação saudável durante a gravidez? A gestação é um processo que muda o corpo da mãe, né, muito drasticamente. Então, é importante nessa fase ter uma alimentação muito equilibrada e uma alimentação muito regrada também. Porque tem vitaminas, minerais, fibras, que ajudam no processo da gestação da mãe. Então, quanto mais um ambiente tranquilo, maior a ingestão de frutas, verduras, né, ingestão hídrica, é muito importante. Porque tudo isso interfere no processo da gestação, né? Então, John, muito obrigada pela sua disposição e esperamos que vocês tenham gostado. Ela tinha, assim, na linguinha dela, sabe? Era um pouco para fora e a fono está trabalhando muito com a estimulação da língua, né? E ela está tendo um grande desenvolvimento com a língua que vem para dentro. Fazer o pá, 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 o som com a boca. Soprar, soprar a velha. Soprar na frente do espelho, fazer careta, porque aí ela vai reconhecendo e vai começando a emitir o som. Eu estou entendendo. Está certo? Está certo. A Andresa mexe muito comigo, né, no atendimento, porque ela cuida sozinha dos cinco filhos. Nós conseguimos que ela tirasse certidão de nascimento, a identidade que ela não tinha. Nas visitas, o Luan, o filho dela, começou a me relatar que ele não estudava, que era um sonho dele ir para a escola, que ele via a irmã dele mais velha, Luara, indo para a escola e conseguimos fazer rede. Hoje o Luan está matriculado na escola. Ele está muito feliz mesmo de estar estudando. Quando eu fui para o Criança Feliz, eu imaginava que tinha necessidade, que podia faltar uma coisa ou outra, mas eu nunca pensei que em algumas casas faltassem tudo. Quando eu chego na casa deles, às vezes eu não sei nem se eles comeram, mas eles têm um sorriso muito grande para receber a gente. E... Ai, Deus! Acho que uma das coisas mais difíceis é isso, a gente chega e encontra uma realidade. A gente se comove ou a gente se indigna com aquilo, só que a gente tem etapas a cumprir, a gente não pode quebrar o espaço deles. A gente tenta sempre estar buscando essa rede de acordo com o que o nosso usuário precisa. Desde quando elas vieram, que eu estava de cinco meses, né, ainda estava tudo recente ainda, da perda do meu marido e tal, conversaram comigo e me deu um apoio para a gente não cair em depressão, igual eu já estava, né? Tudo bem? Hoje eu trouxe uma proposta de atividade um pouco mais elaborada para o Diego, como você comentou comigo no celular, ele já está engatinhando, ele já está tendo um desenvolvimento bom. Eu pensei numa atividade para trabalhar a lateralidade dele. Passa lá, ó. Eu acho que ele acha muito pequeno. Tch, tch, tch. Vai, amor, quebrou a bolinha. Vai, amor. Passou? Isso! Ih, pegou a bolinha. Ih! Você gostou da bolinha? Não tinha nenhum programa voltado para a primeira infância dentro do território que a gente atuava. Então a gente começou a ir atrás dessas famílias, explicar o que era. Nós tínhamos já uma listinha básica por conta do cadastro único, então nós fomos, fizemos o buscativo a partir dessa lista. Eu entrei logo no começo da pandemia e a gente começou já se adaptando. Então foi todo um planejamento de como iam ser as visitas, de como a gente ia fazer. Então a gente leu também muito o manual. A gente fazia ligações, vídeos. Nos vídeos, a gente mandava para elas fazendo as orientações de como seriam as atividades. Elas faziam atividade com a criança, filmava e mandava esse retorno para a gente. Não era muito bom porque não podia ficar junto, ao lado, conversando, se divertindo, mas foi bom também pelo celular. E o pré-natal, como tem sido? Você tem ido às consultas? Sim, vou a todas as consultas. Então no caso você já está com a próxima marcada também? Sim, inclusive quando saio de lá já agendo para a volta. Ah, que bom. E a atividade que eu passei na última visita do mês passado, para você estar acariciando a barriga, conversando com o bebê, você conseguiu desenvolver? Sim, faço sim. Incluí meus filhos também, né? Eles estão sempre do meu lado. Sempre acariciando, sempre cantando musguinha, conversando com o bebê. Canta. Com a pandemia eu não podia mais ter esse contato direto, no domicílio. E a supervisora da Aguimar, então, veio, ela teve a ideia da gente criar esse gibi contando a história do Franciel. como foi a minha chegada, como foi a adesão dele, até o desenvolvimento dele. A senhora é uma mãe dedicada. E uma das coisas que a gente aprendeu na capacitação foi que como o cuidador vai cuidar se ele não for cuidado? Se ele não estiver bem psicologicamente, emocionalmente, como é que ele vai cuidar daquela criança? Eu tinha começo de depressão, logo que eu perdi meu marido. faz um ano, seis meses. Aí eu criei força neles, né? Meu nenenzinho que estava na minha barriga. E agora sou eu. Sou eu e meus três filhos. É sol, é chuva, tem que lutar. Com o tempo a gente foi conversando, eu fui vendo que a atenção dela não foi só para a questão do Gael. Às vezes ela olhava para mim e falava assim, Graciade, você tem alguma coisa? Você está esquisito, você está diferente. Ou seja, ela começou não só a perceber a mudança do meu filho, mas perceber quando estava pesado para mim. Quando eu precisava de, pelo menos, sei lá, gritar. Então, para ela entender isso, que não tem problema nenhum ela precisar desse apoio, que não tem problema nenhum ela está sobrecarregada, porque é difícil. Eu não posso já chegar passando uma atividade. Eu preciso saber como que foi, reparar como que está o ambiente. E tudo isso conta muito. porque eu sempre estimulo o cuidador também chamar as outras pessoas da casa para se envolver naquela brincadeira. E assim, eu vejo a interação entre eles também. Não é para focar só na mãe, tem que focar em toda a família, porque isso depende de unir para criar o vínculo afetivo. Quem está permanente ali na casa? Não importa, tem que ter o vínculo. E a minha filha, Fernanda. Então, nós se dá muito bem. Mora comigo ela, suas duas filhinhas. Nas primeiras visitas que teve, a Rebeca era totalmente diferente. Ela não brincava, ela não conversava. Nas primeiras brincadeiras deu até um trabalhozinho, porque ela não queria brincar. Quando ela falava não, era não. Você tem quantos anos? Um. Dois? Dois. O meu filho, né, ele me ajuda bastante com ela nas atividades, me acompanha, nos acompanhamentos dela, que ela é pesada e não anda ainda. Minha mãe, ela gosta muito da gente junto, reunido, fazendo o programa, né, fazendo tudo com o meu irmão. Quando eu comecei a fazer as visitas domiciliares, lá no quilombo de Ponta do Morro, ainda não tinha nenhuma criança incluída no programa uma criança feliz. Eu sou o filho da mão, que senti da escravidão, e eu tenho sangue de medo, e não tenho preconceito, não. Eu espero ser filmado pra sair na televisão. Ai, 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 ai. Tinha dificuldade pra falar. Ai, eu conversei com ela, eu falei sobre uma fono, se ela queria algum encaminhamento, algo assim. Ai, a princípio, ela disse que não. Eu fiz um plano, junto com a minha supervisora, e a gente ficou elaborando que atividades eu poderia fazer com ela que atendesse essa necessidade da criança dela, né, de comunicação. Aí depois que eu entrei nesse programa, aí o Marcelo foi trazendo uns livrinhos, eu pudei ficar lendo para ele, né, eu lia para ele, e o que eu falava, ele falava comigo, aí foi, foi, ele foi desenvolvendo, foi rápido. Então eu pegava imagens de computador, coisas do cotidiano, coisas de casa, os animais que eles têm lá, para ela ir apresentando para o filho dela, e assim ela ia criando uma historinha a partir daquelas imagens. Tem aqui o cavalo, eles gostam muito de cavalo, até por conta da nossa cultura, que tem vaquejada, o cavalo aqui é usado para bastante trabalho. A gente viu que era uma falta de estímulo, ela conseguiu desenvolver junto com ele essa linguagem, somente com as visitas. Penso assim que ela não vai conseguir, né, eu assim, na minha mente, será que ela vai fazer essa atividade? Vamos tentar, né, de primeira vamos tentar, só que essa aqui de primeira, ela conseguiu. Fiquei contente mais ainda, e batendo parabéns para ela, e disse, nossa, ela conseguiu. O Gael, até os quatro meses e meio, ele era difícil de chorar, ele era difícil de responder, às vezes eu brincava com ele e ele não dava nenhum sorriso, nada, ele simplesmente ficava catatônico me olhando. Aí com o tempo, com alguns estímulos que foi vindo, fisioterapia, o apoio da minha visitadora, que sempre também via, que tal essa atividade? Será que ele responde a essa? Vamos tentar essa aqui? Ah, essa não deu certo, mas é a próxima. Aí depois que eu fui levando as atividades, conversando com a mãe, a partir do momento que a mãe começava a conversar comigo, eu percebi que o Gael procurava ela com um olhinho. Aí eu percebi que ele estava atento ao ambiente. Aí eu percebi que ia dar bons frutos. Aí eu percebi, opa, já posso jogar uma atividade maiorzinha agora. E assim a gente foi vendo que hoje o Gael já está quase sentando, está faltando pouco. Ele sentar, já ri, que eu acho que é uma das melhores coisas. Quatro dentinhos rindo. Olha, vocês não têm noção da emoção que dá para uma mãe que achou que a sua criança não ia ter nenhum tipo de movimento. Mas aí eu percebi que o progresso do Gael veio contínuo, gradativamente. Quando ele gritou a primeira vez, eu não sabia se eu olhava, se ele estava com dor, se eu chorava, o que eu fazia. E como assim, eu digo, ele não é uma criança doente, ele é uma criança sem pressa. Meus filhos nunca teve essa oportunidade que a Rebeca teve. O programa ela já fala, está aprendendo a contar, está aprendendo as cores. Um comportamento totalmente diferente do que foi no começo. Chegou uma amiga da minha mãe aqui, ela abriu o portão. Quando ela olhou para a mulher, ela falou, você de novo aqui? Hoje eu vejo que ela brinca com crianças, ela pega bem os objetos, direitinho. Ela ficou assim mais amiga minha e eu mais amiga dela. Mamãe, bata as frutas dentro da sacola, mamãe. A minha visão depois que eu entrei no programa é totalmente diferente. A gente tem mais proximidade com o filho, a gente tem mais facilidade de abraçar, de beijar, de dizer que ama. Eu achei interessante até para mim também, que sou mãe, que não sabia da importância de estar tirando um tempo para estar conversando com a criança, que isso ajuda no desenvolvimento dela. Pode ser até no momento do banho, estar conversando com ela, que isso é importante. Não importa a quantidade de tempo, mas que o tempo seja de qualidade. E é muito bom para a forma como ela está desenvolvendo, 10 meses de idade, sentir mais segura. Eu espero que através disso ela possa fortalecer os músculos, tomar coragem e começar a sair do engatinhamento para andar. Antes também não sentava, hoje ele já senta, então facilitou muito na fala e no desenvolvimento dele físico. Segura aí. Eu acredito muito nesse programa, acredito muito nos meus usuários, acredito muito no desenvolvimento delas, acredito muito no nosso papel. E eu espero que esse programa se perpetue, que ele cresça, porque sem dúvida é de extrema importância e necessidade. Porque eu quero que a pessoa chegue para mim e diga assim, minha criança aprendeu muito a partir do momento que tu começou a trabalhar com a gente. Se uma criança não tiver um bom desenvolvimento, uma acolhida da família, não ter um vínculo ali na sua primeira infância, ela não vai ser um adulto feliz. Isso foi fortalecer na união nossa, né? E o afeto mais com a criança. Uma vez eu vi uma frase que o coração da criança é de quem chega primeiro. Se você chega com amor, com felicidade, com coisas boas, você já ganhou eles. Que são crianças que a gente está fazendo para o futuro. Porque quando eles têm amor, eles desenvolvem grandemente. Eu estou tendo a oportunidade com a Raniely, que eu não tenho como fazer para as filhas, de acompanhar essa fase. Ela imagina as coisas, né? E quando se concretiza, né? Para ela é aquela alegria. Dinheiro não compra, né? Dinheiro não compra, que é vínculo familiar. O que me orgulha é ter meus filhos do meu lado, entendeu? E isso é bom demais. E muitas famílias estão na fila de espera já querendo entrar no programa para receber os estímulos, o atendimento familiar, porque eles verem resultado em outras famílias. E isso para mim não tem preço de ver a transformação nessas casas, nesses lares. Deu presente aqui, dormiu. 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 Amém. Amém. Amém.